Gorilla Pro, tecnologia de força extrema, isso é tendência, uma tendência que está revolucionando o mercado e vai também revolucionar a sua vida, com a meta de criar e distribuir as ferramentas de marketing digital mais recomendadas do planeta. Fabiano Luiz é o presidente e fundador dessa companhia. Aqui algumas imagens, algumas fotos da nossa central de tecnologia, onde tudo acontece, onde as ferramentas são desenvolvidas com tecnologia própria. A internet é o nosso mercado e o Brasil está entre os países mais conectados do mundo. O e-commerce só cresce ano após ano. 15,3% de crescimento em 2015, com faturamento de 41 bilhões. Quanto desse mercado foi para o seu bolso? Crise? Mesmo com seis meses de crise, o e-commerce cresce continuamente, muito mais incomparável que o mercado físico, enquanto está sendo gerado muito desemprego no mercado físico, o e-commerce só tem a crescer. Quer ganhar dinheiro com esse mercado? E de que forma você vai ganhar dinheiro com esse mercado? Com inclusão digital profissional, porque o seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não amanhã. Nossas ferramentas. Então, Bill Gates já falou que em alguns anos vão existir somente dois tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Porque uma empresa hoje que não está posicionada no resultado do Google, não existe para o mercado, está perdendo dinheiro. Então, nós vamos levar a inclusão digital para essas empresas, para essas pessoas. Curila Pro é um pacote de ferramentas para alavancar o teu negócio. Não importa que seja multinível, que seja plano de saúde, que seja corretagem, que seja marketing multinível. Primeiro, nossos sites recrutadores. Deixe que ele trabalhe por você. Captar clientes para a sua rede agora é simples, porque a nossa ferramenta é revolucionária. Ela tem uma metodologia exclusiva que vai impulsionar o teu negócio. Você quer fazer uma postagem no Facebook e recrutar de forma incrível. Então, você precisa da nossa ferramenta, porque ela tem uma abordagem profissional na medida para te gerar resultado. Nossos sites institucionais. Faça você mesmo. Você atualiza todo o conteúdo em tempo real. Nosso site é 100% semântico. Ou seja, o Google consegue indexar todo o conteúdo com perfeição. Nossa tecnologia é responsiva. Você vai ter um site onde ele abre perfeitamente no celular, num tablet, num computador, num desktop. Perfeitamente. Tecnologia responsiva. E é muito simples trabalhar com o nosso site. Da mesma forma que você acessa o Facebook, troca as tuas fotos e o texto, assim você vai fazer agora com o teu site e com o teu recrutador. Com o nome de usuário e uma senha, você tem acesso a um painel exclusivo para alterar todo o conteúdo do teu site com muita simplicidade. A internet conecta pessoas e negócios em qualquer lugar do planeta. E quem pode usar nossos produtos? Todos. Você pequeno, médio, grande empresário, pequeno empresário, com CNPJ, sem CNPJ. Todos podem usar as nossas ferramentas e impulsionar os seus negócios. Então, você vai tornar-se um consultor para você ter o seu próprio negócio, ter mais tempo livre, conquistar uma renda adicional e realizar os seus sonhos. São vários pacotes para os consultores. Então, que vai de R$180, R$720, R$1.500 a R$3.000, gerando mil pontos no binário. E uma incrível conversão de 50%, que vai te dar um teto diário de até R$20.000. São sete incríveis formas de ganho. A primeira dela é o bônus direto, com 50%. Então, nós vamos levar um produto para o mercado a R$120. Desse valor, 50% vai direto para o teu escritório. Você solicita um saque para a tua conta bancária. Bônus formação de equipe. Esse bônus tem uma alavancagem incrível. Então, nós separamos de todas as adesões. Se você tem um pacote ouro, você vai receber R$50. Só que não só dos seus cadastros diretos, também dos seus indiretos. Vamos ver como isso fica. Bônus formação de equipe. Então, se você tem cinco diretos na rede Unilevel, você recebeu, no exemplo do Plano Prata, R$125. Só que não para por aí. Porque se seus cinco diretos continuarem duplicando, você também participa na mesma proporção, também desse bônus, até a sexta geração na rede Unilevel, com lateralidade infinita. O nosso bônus binário de 50% no pacote ouro, olha esse exemplo. Com 30 pacotes ouro na tua equipe menor, 30 mil pontos, esse binário, convertendo a 50%, vai colocar R$15 mil no teu bolso. É um binário incrível. Bônus derramamento. Esse daqui é exclusivo. Conversa com a pessoa que está te apresentando esse vídeo e pede para ela te detalhar esse bônus. Ele é incrível, único, onde você tem uma segurança de retorno. 10% de todas as adesões, de todos os pacotes são divididos e você recebe da tua equipe de derramamento, da tua equipe maior, por toda a produção que foi feita pelo teu Zupiline. Se você tiver um pacote prata, você recebe até R$2.400. Se você tem um pacote ouro, você vai receber até R$4.800 só no derramamento. Vamos ver a nossa projeção. Olha como é que funciona. Toda movimentação que os Zupilines fizerem, caírem na tua equipe maior, você continua ganhando. Basta estar com binário ativo e ter dois clientes ativos. Bônus fidelidade. Um bônus de divisão de lucro, só que de forma inteligente e extremamente sustentável. Onde, se você tem um pacote ouro, está ativo no binário e com dois clientes, a companhia acumula três meses de faturamento, separa 5% e divide com você. Então, é incrível, é fantástico esse bônus fidelidade. O bônus residual, um dos bônus mais importantes do nosso negócio. O ponto importantíssimo, aqui, consultor não tem mensalidade. Quem paga a mensalidade é o cliente final, que está usando a ferramenta, usando os produtos e gerando capital para que o teu negócio seja sustentável. Então, aqui a nossa projeção de ganhos do bônus residual. Então, nós estamos ganhando aqui numa rede Unilevel. Se na tua primeira geração, na rede Unilevel, você tem cinco consultores ativos com dois clientes cada um, significa que você tem dez clientes indiretos e você está ganhando mensalmente R$30. Imagina o seguinte, se por um acaso a tua rede parou de crescer em volume de consultores, o cliente está satisfeito com o produto real e é por isso que ele paga a mensalidade. Com isso, é dinheiro seguro no teu bolso. É daí que vem a sustentabilidade. Então, numa projeção. Já imaginou você ganhando com segurança um total desse daqui? Então, isso é incrível, é fantástico. Nossa tecnologia vale pontos e os pontos valem dinheiro. Carros, viagens, são muitos prêmios que você vai participar aqui no nosso projeto. Aqui a pontuação não zera, exatamente. Não tem aquela de virão mês, a pontuação vai zerar. Aqui a pontuação não zera, seus pontos acumulam para a qualificação pela equipe menor do teu binário. Nosso plano de carreira. O primeiro nível é o Elite com 5 mil pontos. O Safira com 10 mil pontos. Entenda o seguinte, a pontuação não está zerando. É o ponto continuado. Ou seja, todos podem chegar. Não importa se vai demorar 30 dias, se vai demorar 6 meses, se vai demorar 1 ano. Todos vão colher os frutos, o resultado do trabalho. Primeira qualificação, Elite. Recebe um pin com 5 mil pontos. Safira, 10 mil pontos. Um cheque no valor de 500 reais. Rubi, um cruzeiro marítimo em costas brasileiras com acompanhante, 50 mil pontos. Esmeralda, viagem na América Latina. Com acompanhante, 150 mil pontos. Diamante, um HB20 quitado. Não tem surpresa. Você merece ganhar. Você ganha sem surpresa. 450 mil pontos, um HB20. Duplo diamante, esse incrível Mercedes C180 quitado. 2 milhões de pontos. Triplo diamante com 4 milhões de pontos. Esse incrível Porsche Cayenne. Já pensou você ganhar um mimo num nível desse? É incrível. E o nível mais alto da nossa companhia é o embaixador. Um imóvel no valor de 1 milhão de reais com 30 milhões de pontos. Seja bem-vindo à Gorila Pro. Tecnologia de força extrema. Entre em contato agora com a pessoa que te enviou esse vídeo. Porque aqui é sucesso. Nós estamos explodindo de cadastro. Venha fazer parte da revolução do marketing multinível. Aqui você não paga mensalidade. Porque o teu ativo são dois clientes. E a sustentabilidade vem do cliente. Se você gosta de um projeto de cotas. Aqui tem cota. Mas a cota é sustentável. Se você gosta de um trabalho seguro. Com um produto que tenha uma rotatividade altíssima. Então aqui é o teu lugar. Venha fazer o teu plano de carreira com a gente. Seja bem-vindo ao Gorila Pro.